Bom, eu acho que eles abordaram assuntos assim que são bem interessantes, gostei das funcionalidades apresentadas, acho que tem uma abordagem também de ganho de produtividade, achei bacana. Inclusive eu comentei que eles vão, deveriam ir até a empresa apresentar essas soluções lá. Estou achando bem interessante, para mim que estou de volta para essa área de atendimento para os serviços na Viva, é um momento de me atualizar, de saber das nossas possibilidades, o que a gente poderia estar fazendo, então está bem legal. O conteúdo também, por ser mais prático, acho que deixa evidente para a gente o que no dia a dia a gente está fazendo, o que a gente poderia estar fazendo melhor. Então, para mim, ser mais realizado, acho que é bem interessante. Discutindo com o time, principalmente, eu acho que engajando os squads e fazendo discussão de como que a gente pode ganhar mais com a ferramenta que a gente já tem lá. Eu acho que fazendo essa comparação que eu falei, que é o jeito que a gente faz lá, o que está sendo apresentado aqui de boas práticas, entender se o que a gente está seguindo lá de guidelines de desenvolvimento é hoje, o que está sendo mostrado aqui e quais são os ganhos da gente ir para esse modelo ou enfim, o que a gente está fazendo. Ah, eu acho que vários, assim, por exemplo, ter o conhecimento técnico, acho que é super vale fazer o networking, rever também pessoas que você já conhece, acho muito bacana saber o que está acontecendo no mercado digital. É se atualizar, acho que é a oportunidade de fazer as novas. O TecLab, eu recebi um convite da Absoe, fiz, né, do Carlos Moreno, o pessoal me convidou. Aí existe uma iniciativa da diretoria da Vivo, a Marcia Wolf, ela está bem engajada nesse processo de estar participando de treinamento, clã pessoal, ela levantou essa importância. E hoje é isso, né? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.